Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais Teatro, boate, cinema, qualquer fazer não satisfaz Palavra figura de espanto, quando na terra tento descansar Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais Teatro, boate, cinema, qualquer fazer não satisfaz Palavra figura de espanto, quando na terra tento descansar Mas o tudo que se tem não representa nada